Fala pessoal, beleza? Raquel Franklin, seja bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos estar reagindo aí a Raquel Gamer, o título me chamou a atenção O título é, pagar por jogo ou assinar, o que vale mais a pena? Ou seja, se vale mais a pena comprar o jogo ou jogar pelos serviços Game Pass, Pass Plus da vida Ou Nintendo Switch Online, enfim Então, é um título que me chamou a atenção, peço desculpa, estou com a garganta um pouco ruim A voz está saindo um pouco estranha, mas estou com a garganta ruim, mas já estou tendo aí uns cuidados Já estou tomando os remedinhos necessários Enfim, vamos lá, sem enrolar, vamos estar vendo aqui, né, esse vídeo aí da Raquel Gamer Eu acelerei um pouquinho, diferente do SMzinho, ela pelo menos dá para entender, né Porque o SMzinho é difícil de entender, né Ele fala uma língua um pouco diferente Ela vai aumentar um pouco aqui E vamos lá, sem enrolar, vamos estar vendo aqui o vídeo da Raquel Vamos conversar com vocês sobre a assinatura de jogos, se a gente tem que comprar os jogos Ou se assinar, e é isso, é um compra-lhe um jogo Eu brinco esse tema porque eu contei a jogar Fallout 4 E por conta da atualização, eu confesso, que teve, né, no 25 de abril O Xbox fez uma atualização para essa nova geração de passores Muito por conta também da série, inclusive eu já falei um pouquinho aqui Que está na Prime Video, né, que é da Amazon E sobre Fallout, que eu super recomendo você assistir Mesmo que você nunca tenha jogado, é uma série muito legal Você não precisa ter jogado, tá Mas eu confesso que se você jogou ou jogar qualquer um dos tipos Vai ficar muito mais legal Você vai ter muito mais insights, muitos insights da série Se você jogar os jogos, se você conhecer um pouquinho da história do game Então eu jogaria um pouquinho para você entender E todos os jogos estão no Game Pass Tem uma franquia que eu nunca tive interesse em Fallout O pessoal fala bem do New Vegas, principalmente Mas, sei lá, nunca me pegou O Fallout 3, o Fallout 2, o Fallout 4 e o Fallout 76 Tem outros títulos, o Fallout 1, o Fallout 2 e o Fallout 3 Que não estão no Game Pass São os jogos mais antigos Esses jogos você consegue jogar somente pelo PC Qualquer forma, bom, está disponível, você não tem Game Pass No Playstation não, infelizmente não tem como, né Que a Bethesda é da Microsoft A Microsoft é da Xbox, está disponível lá Então, eu pensei nesse vídeo Porque eu estou com um problema muito sério Eu estou jogando Fallout 4 Esses jogos não estão disponíveis Porque simplesmente não tem retro com o PS3 Mas os jogos que tem retro com o PS4 Os jogos da Bethesda estão lá Só a grande maioria estão lá Quase tudo Eu estou fazendo vários testes, me divertindo hoje Eu estou jogando no Xbox Series X Estava rodando no Xbox Series também Que vocês gostam, tá Essa nova atualização Porque eu tenho a mídia física E obviamente eu queria usar a mídia física Para jogar o jogo Fallout Estou com um problema muito sério com o Xbox Com o conteúdo que eu comprei Na ocasião, né Faz alguns anos, claro Estou lançando-se o DLCs, né Para Fallout 4 Eu tenho todas as DLCs No entanto Quando eu fui resgatar Eu atualizei Instalei-as No meu novo console No Xbox Series X E simplesmente Quando eu acesso o jogo Ele diz que eu não tenho acesso A essas DLCs E quando eu entro na loja Ele diz que eu não tenho E eu preciso comprar No entanto Ih, está sendo roubada Aí, caramba É complicado, cara Isso aí É... Deve ser algum bug Eles vão consertar Devido a nova atualização É... Deve estar contando Como um... Um jogo novo Né Novo Fallout 4 Versão Xbox Series X E aí você precisaria Comprar As DLCs Da versão do Series X Acho eu que é um bug Tá Todas as DLCs Estão instaladas No meu console Por eu estar com esse problema Sério Que é gravíssimo Primeiro que é um conteúdo Que eu já comprei Me recuso a comprar de novo Já me vi no canal Aqui no YouTube Pra poder tentar resolver esse problema Eu fiz tudo que eu consegui Se você souber De alguma forma Me falou Por favor Me manda uma mensagem Aqui no Instagram No YouTube Me manda uma mensagem No Instagram Pra realmente me ajudar Porque assim Eu já fiz tudo E aí me veio uma luz Eu falei Cara, isso é um absurdo É um absurdo Esse bug Eu ter comprado um negócio Na antiga geração Que foi pro Xbox One Esse jogo é Do Xbox One Se eu não me engano também Eu acho Posso estar falando besteira Que a partir do momento Que você vai jogar a versão No seu Xbox Seja série S ou X Ele vai automaticamente Não é igual aqui no Playstation 5 Acho eu que não é igual Se eu estiver errado Pode me corrigir nos comentários Porque eu sou obrigado A ser especialista Em tudo do Xbox Mas no Playstation Te explicando Você pode escolher Qual versão você quer jogar aqui Né Todo jogo que tem PS4 PS5 Você não é Não é porque eu estou no Playstation 5 Que eu sou obrigado A jogar a versão do Playstation 5 Eu posso escolher Não Eu quero jogar a versão do PS4 Entendeu E Eu não sei se tem essa opção No Xbox Eu acho que não E aí deve estar ocorrendo Esse bug aí Porque ela comprou a versão Do One Mas não comprou as versões Da LCs Do série X Ou S Que é a mesma coisa Né De nova geração Então pode estar ocorrendo Isso aí Parece que as pessoas estão acordando Né Raquel Não estou te criticando Não Eu estou falando assim Né Raquel Porque você está fazendo vídeo Vi outras pessoas fazendo vídeo Aí Ou Twitter No Xbox Do Xbox Na época Ela é do Xbox Ué Estão acordando Realmente Agora vocês estão com medo De perder tudo aquilo Eu tenho medo Eu tenho muita coisa De tal Comprado Só que De uns tempos pra cá Eu venho comprando só físico Quando o jogo Ele é 100% Tipo É um dashing da vida Um dead vision Aí dane-se Eu pego lá Na mega promoção Na PSN Baratinho Agora se não é um jogo Que exige conexão Pra ser jogado Dá pra jogar A sua versão É... A sua versão em disco Eu compro disco Eu vou dar um exemplo De um jogo aqui Que é quase injogável Só pela mídia física O Nier Automata Desgone São jogos que Cara Você jogar só pela mídia física É bizarro Acho que o Nier Automata Nem é completo O Desgone É Completo Mas tu joga Com tanto bug Que não vale nem a pena Então Tem jogos que é complicado Você jogar Sem Sem atualizar Né Enfim Mas tem jogos que rodam Tranquilamente Tem jogos aí Que funcionam tranquilamente Só em disco Então hoje em dia Eu tô Em maioria desses jogos Eu tô comprando só disco Cara O MPS é maravilhoso Eu vou recomendar sempre O PlayStation Plus também Óbvio Porque a gente tem acesso A jogos Primeiro que muitos jogos A gente nem conheceria Eu já falei Viz vários vídeos aqui no canal Falando sobre esse aspecto Das assinaturas Tanto de jogos Quanto de filmes De uma forma geral De streaming Porque você tem acesso Infinito A muitas coisas E você conhece Muitas coisas novas E conhecer coisas novas É muito legal Abre sua mente Você cria novas oportunidades Pra você Novos pensamentos E pensar fora da sua caixinha Sair da sua zona de conforto É bom também Mas ao mesmo tempo A gente tem esse acesso todo Muitas das vezes Esse também já fiz críticas E é um paradoxo Porque ao mesmo tempo Você tem muita coisa Às vezes você não sabe O que fazer com tudo isso E você fica perdido O celular fica muito perdido Quando tem muitas opções A gente tem menos opções A gente consegue julgar E decidir o que a gente quer fazer De uma forma muito mais agil De qualquer forma É bom Sim Ela falou algo Que eu sempre venho trazendo Aqui no canal Quando você tem menos Você parece que dá mais Digamos valor Aquilo que você vai fazer Você sabe Você planeja melhor O que você vai fazer Eu tenho planejado O que eu quero fazer O que eu estou jogando Ah Estou no momento Estou jogando agora A versão do Playstation 4 Do Decalisto Para dar uma aliviada Porque o Stellar Blade Foi um pouco estressante É um jogo que eu já conheço Estou replatinando ele Depois eu vou para algo Que eu Não que necessariamente Eu não conheça Mas que eu joguei no passado E eu quero ter a platina Aqui no Playstation E é difícil Eu posso adiantar Que é difícil Então assim Eu já sei mais ou menos O que eu O O meu trajeto Eu já tracei Mais ou menos O que eu quero fazer Agora Quando você tem muito Você não consegue planejar Você sai testando Um monte de jogo Assim Sai Ah Vou testar esses 10 jogos Aqui que eu instalei Aqui do serviço Se o me pegar Eu jogo Se acontecer Eu lembro muito Da época de locadora Meu pai alugava 3, 4, 5 fitas E as vezes eu só gostava de uma As vezes era muita opção Ficava assim As vezes Para você ter uma ideia Ele alugava Aí ele ia trabalhar Quando ele chegava Você está jogando Sonic Porque Sonic veio no videogame Eu falei Porque De você Porque nada interessou Entende? Sei lá É meio bizarro Quando você tem muita opção As vezes aquela Aquela quantidade Exagerada de opções Não te agrada É foda Ser humano é um bicho bizarro Ótima oportunidade Se você quer conhecer um título novo Dando no Xbox Contra no Playstation Tem jogos de todos os gêneros Então tem jogos exclusivos Então vale a pena Principalmente quando você fala De economizar E se você quer Assinar uma assinatura de Game Pass De Xbox De Playstation Você pode falar Com o pessoal da Very Hard Games Que é parceiro aqui do canal Eles são excelentes Já treinem super bem Super rápido Se você não sabe fazer A instalação Botando a propaganda Num time bom, né? Eles vendem Xbox Que impersam Via VPN também Então você consegue economizar Eles estão com uma promoção Bem legal esse mês Tem cupom e meu especial Eu só falo Fui pela Raquel Que eles vão te dar Cupom de desconto Enfim, é muito legal Você tem acesso real E hoje você precisa pagar Uma assinatura Sabe o que é mais bizarro? Ela falou esse bagulho de VPN Eu fiz essa cara assim, né? Que Mano Você pode colocar tudo a perder Usando uma parada Que não é legal Quem sou eu, né? Só um comentário só Nem todos os jogos Você compra, por exemplo Como um Fortnite Você não precisa ter uma assinatura Pra você poder jogar online Não são todos os jogos Que só acontece Dá ainda bem restrito O número de jogos Nesse sentido Mas aí, voltando ao assunto E até relembrando lá Do meu caso Se você der melhor De Fallout Ou das NL6 A gente fica muito vendido E aí você fica nessa imparcialidade Que eu faço Eu compro um jogo Eu jogo ele extensivamente Ou faço uma assinatura E desfruto de tudo Vai depender muito do seu estilo Das suas finanças Do seu tempo Pra você poder desfrutar Então esse é o grande problema Quando você tem uma assinatura digital Já fiz um vídeo Falando sobre isso Não, quando o jogo Tá completo na mídia física É seu Se o jogo tiver completinho É seu Vista que, por exemplo Você pega jogos antigos Eu tenho ali Vários jogos antigos Em mídia física Quando eu digo antigo São jogos remasterizados Sei lá, de Play 2 Coletânea do Devil May Cry Tá toda lá Você não precisa fazer nada Você instala o jogo Já tá lá Acho que nem patch extra Se tiver alguma coisa Pra corrigir Um bug bobo do jogo Mas o jogo completo Tá dentro do disco Entendeu? Então, sim Tem jogos de mídia física Que tá todo ali É seu Não tem essa Entendeu? A Diablo 4 Tá pago Tem PS, HB E Station Plus E que vai sobrar E não tirar os jogos digitais Acabou Não, é só mídia física Vai sobrar Uma mídia física Os que estão aqui Eu só vou ter acesso A isso daqui E uma época Era assim E é por isso que a gente Tinha um comércio Muito mais abrangente De troca de CDs E compras usados Era muito mais interessante Nesse sentido O principal Por exemplo Falando de 4 Um jogo de novembro de 2015 Eu peguei meu CD Que rodava no Xbox One E está Nesse caso Para Xbox Funcionando Pro PlayStation Influzmente não funciona assim E está rodando Devido a retrocompatibilidade No meu Xbox Series X Então essa é a grande beleza E por isso que eu gosto Muito do Xbox Nesse sentido A beleza Qual Fallout Está rodando Devido a retrocompatibilidade No meu Xbox Eu peguei meu CD Que rodava no Xbox One E está Nesse caso Pro Xbox Funcionando Pro PlayStation Influzmente não funciona assim E está Raquel Fallout 4 Se você está Falando Fallout 4 Tem retro Roda no Playstation 5 Normal Se eu botar o disco Aqui no Playstation 5 Ele vai rodar Aí você passa Uma desinformação Se agora Se você estiver falando Porque você falou assim De Xbox One Que eu entendo De Xbox One É Fallout 4 Agora se você estiver falando De Fallout 3 Eu acho que já é Da geração do PS3 Para baixo Aí sim Mas Fallout 4 É um jogo que roda No Playstation 5 Normal Está rodando Devido a retrocompatibilidade No meu Xbox Series X Então essa é a grande beleza E por isso que eu gosto Muito do Xbox Nesse sentido A beleza De você usar o mesmo jogo Que eu comprei Para a geração anterior Usar nessa nova geração Pro PlayStation Se você tem O Fallout 4 Pro PlayStation 4 Desculpa Você vai ter Comprado o CD Pro PlayStation 5 Nem sei sei O Fallout 4 Pro PlayStation 5 Confesso que eu não sei Não Raquel Se eu botar O disco do PlayStation 4 Aqui no PlayStation 5 Ele vai rodar Inclusive atualização Gratuita Atualização do PS5 É gratuito Inclusive Eu achei bizarro A Bethesda Ter botado atualização Eu achei que Eu achei que não ia Inclusive Ela botou atualização Gratuita Para quem resgatou Do serviço Da Plus Collect Eu resgatei Da Plus Collect Vou falar Out 4 Eu resgatei Da Plus Collect E eu posso jogar A versão do PlayStation 5 Mesmo não tendo Comprado o jogo Eu resgatei Da Plus Collect Eu não comprei Mas eu posso jogar A versão do PlayStation 5 E quem tem a mídia física Também Você está passando Desinformação Raquel Pô Aí é vacilo Acho que sim Física Não sei Não está funcionando Então assim Tem esse problema E aí cara O que é melhor Para você fazer O que você tem que fazer Não sei Depende da sua necessidade Mas uma coisa Para mim está sendo Cada vez mais inegável Não sei se estou tão velha Ou se é Qual é uma promoção Na verdade mundial Para o 2020 Nos Estados Unidos Na Europa A volta da mídia física A mídia física É muito importante E cada vez eu vejo mais isso Porque a gente cada vez Tem menos acesso ao conteúdo Se eu não tivesse Fallout 4 Por exemplo Se eu tivesse a mídia física Eu ia ter que caçar A mídia física Ou comprar digitalmente Se ele não Por exemplo Não estivesse no Game Pass Então se você quer jogar esse jogo Ou você tem a Xbox Ou você pode jogar no Game Pass Se por exemplo Eu tenho as DLCs Eu comprei as DLCs digitalmente E ele diz que eu não comprei Então assim Porra, eu tenho que comprar de novo Gente, isso é um absurdo É por conta de um bug Uma empresa que não consegue resolver Esse problema Uma pessoa que tem o conteúdo E não consegue acessar o conteúdo O cara gastou o dinheiro E aquele acesso Eu paguei dinheiro Para ter acesso Uma ou uma chave Escreva para mim Para o meu Para a mídia Então isso é um grande absurdo Então é muito Esse jogo de cintura Porque ao mesmo tempo Que essas assinaturas São maravilhosas E a gente tem acesso ilimitado E é bom e ruim Mas ao mesmo tempo Acontece qualquer problema A gente fica sem esse acesso E é muito difícil A gente definir O que é bom e o que é ruim Porque tudo vai ter dois lados Ah, o excesso faz mal Então a ideia era muito Aqui mostrar para vocês Que também é bom A gente ver um outro olhar Também é bom A gente pensar em alternativas Para a gente poder se proteger E ter acesso às coisas Porque cada vez mais Que a gente queira ou não O mundo da mídia digital Vai se substituir meio que tudo Você vê aí Pela inteligência artificial Os vídeos As pessoas são cada vez mais superficiais Você não sabe se a pessoa Que está naquela foto Naquele vídeo Se ela é ou se ela não é assim Então assim Então é uma loucura isso Então a gente tem que Se proteger de alguma forma E como a gente está falando De games aqui A gente pode perder talvez O acesso às coisas Talvez Uma opinião que eu possa te dar Se você gosta muito de um jogo Por exemplo Fallout e Forza São os jogos mais curtos Então esses jogos Eu confesso que Forza Por exemplo Forza é a última coisa Eu não comprei a mídia física Nenhum dos dois Mas eu tenho digital Então se você não é uma coisa Eu vou perdê-los Mas por exemplo Fallout eu tenho Fallout 76 Eu tenho Fallout 4 Tenho Fallout 2 Eu tenho Fallout 3 Então eu tenho os jogos E mídia física Então se qualquer problema Sair É muito caro Eu consigo acessar esses jogos Porque eu ganho a mídia física E no caso Eu tenho o Xbox sim Por conta da retrocompatibilidade Isso é óbvio galera Não tem por que Eu não usufruir Dessa tecnologia Incrínica Que o Playstation Deveria implementar Para os seus usuários É isso cara Eu acho que é muito Um vídeo de reflexão E me fez É só ressaltando Não tem retro Com PS3 PS2 E PS1 Acho que o PS4 É total A retro Tem acho que Seis jogos do PS4 Que não roda Mas tudo jogo irrelevante Porque eu estou real chateada Por eu não conseguir acessar Um conteúdo que eu paguei E isso pode acontecer Com qualquer um de vocês Se eu tivesse essas análises Em mídia física Isso não aconteceria Então vale a pena A minha reflexão E cabe a vocês Escolher o que é melhor Não estou criticando Obviamente eu não gostaria Não hipócrita Se eu criticasse qualquer um dos dois Porque isso de assinaturas Isso são muito bons Sim Mas você tem que usar Com sabiência Porque eles podem te dar Um vídeo que eu fiz aqui no canal Falando sobre esse tema Eu vi que muitas pessoas Têm muitas assinaturas E não assistem quase nada Então faça igual a mim Se você está assistindo Por exemplo mais Prime Video Cancela as outras Fica com a Prime Video Cancela, vai pra outra Por exemplo Eu cancelei Netflix recentemente Por quê? Porque eu não estava assistindo Meu marido também não estava assistindo Ele queria assistir uma série Muito boa por sinal Na HBO Se não me engano Que ele que assinou Chamada Succession Então ele cancelou Netflix Para poder assinar a HBO Max Para poder assistir essa série Eu acho que ele não quer assistir mais nada Eu acabei assistindo também com ele Peguei de tabela No meio que eu acabei e curti E vai cancelar Porque a Amazon Prime A gente tem sempre aqui Por conta da minha conta Do celular Eu tenho uma conta De celular cospada E aí eu ganhei De brinde ganhei De brinde Amazon Prime Então eu não preciso pagar Então a gente não precisa Cancelar ela no caso Pula de galo em galo Mas assim, desculpa meu amigo Eu vou ficar pagando vários Serviços de streaming Porque no final do dia Eu assisto Não vale a pena Eu tenho esse trabalhinho Sim, mas economizo Aqui na frente Para fazer qualquer outra coisa Às vezes comprar uma DLC Num jogo específico Ou fazer alguma coisa E sair e comer uma pizza Enfim A gente tem que dar cara a vida A gente tem que saber revolar A gente tem que mandar música Lá tocando E é isso galera Espero que eu tenha ajudado vocês E se você souber De alguma forma Para me ajudar A resolver esse problema Tá Desinformações Eu corrigi aqui Mas no geral O vídeo dela foi bom E Aquilo Naquel Você está sendo roubada Pela Microsoft Tá Como eu falei Aqui no Playstation Funciona assim Não são todos os jogos também Que é meio É meio bizarro Mas tem jogo Que você precisa sim Recomprar as DLCs Aqui no Playstation A versão do Playstation 5 Outras empresas Não fazem isso Se você compra a versão Do Playstation 4 As DLC Você ganha também A DLC Da versão do Playstation 5 Então aqui É meio que Sei lá É meio É meio bagunçado Eu acho bagunçado Mas ainda assim Mais organizado Que o da Microsoft Porque no caso Da Microsoft Como eu falei Parece que vocês Não tem direito de escolha Quando você bota Para baixar a versão digital E ele identifica Que seu videogame É um série X Automaticamente Joga atualização Para a nova geração E aí você perde acesso A essas DLCs Que você comprou E está dizendo Que você tem que comprar De novo Porque é uma versão nova Pelo menos aqui No Playstation Tem essa vantagem Por isso que eu estou falando Eu não sei Acho eu Que é obrigatório Lá no Xbox Se a pessoa tem Se a pessoa tem lá O jogo comprado E tem atualização Gratuita Para a nova geração E eu tenho Videogame Série X Ou Série S Ele me joga Automaticamente Para a nova geração Não tem uma opção Ah quero jogar A versão do Xbox One Não Não dá Você acha que você É jogado direto Para a versão Do Série S Ou X Dependendo do seu videogame Enfim Não sei Quem puder responder Corrige aí Nos comentários Tá certo No mais Um vídeo bom Apesar de ter passado Umas desinformações No geral Vídeo maneiro Vídeo interessante Né Uns bons conselhos Da Raquel Gamer É Como eu falei Se eu fosse você Procura seus direitos Vai lá Entre em contato Com o suporte Ou abre um processo Um processo Contra a empresa É aquilo Se o videogame Não te dá opção Caso ele realmente Não te dê opção Para jogar a versão Antiga Onde você tem Tudo comprado A empresa Tá te roubando Né Tá te obrigando A você Literalmente Comprar de novo Aquilo que você já tem Já que não te dá A opção de jogar A versão antiga No Playstation Te dá E no Playstation Tem retro E é gratuito Tá Independente Para quem é digital É físico Enfim Comenta embaixo No vídeo O que vocês acharam Do vídeo da Raquel Gamer Você concorda Com ela Discorda Comenta embaixo No vídeo Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Para estar dando aquela força Extra Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus